Música Vamos para o próximo domate de MMA Amador, senhoras e senhores, categoria até 70kg, representando a academia Luiz Muay Thai, barra Petrônio Batista Senhoras e senhores, o atleta do corner azul, Cleber Damas Pezão Música 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 E o seu adversário do corner vermelho, representando a academia RKT, de Brasília, do Distrito Federal, senhoras e senhores, Leibniz Sarruda, o ligeirinho, do Federação Fight Transilites Música 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 Bem, antes do resultado oficial deste combate, pela voz, pela voz. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. A 1 minuto e 46 segundos do primeiro round, o árbitro Wanderson Pocop interrompe a luta, declarando vitória por finalização em Catragatum de... Cláudio! 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 Senhores 13 brindes na UAB de Nova Lina, Dr. João Rafael Soares. Receberão os brindes aos bons lutadores do Furo Cage, Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.